Oh, 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 oh Trinta princesinha, mas às vezes marrentinha Era a menina que eu queria Mas tá perto de mim, eu te encontrei Aí, como é que vai ficar? Vai ficar Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito, marrento imperfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar, me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo, sentimento love Vem viver uma história de algo